O Miyagi na lobby? Vai ser fã. Alguém deu o vento que eu acabei de ver mas não sei quem é que foi, não percebi. O Miyagi está aqui. Vocês curtiram de ontem, by the way, malta? Eu hoje queria gravar mais um bocadinho, queria gravar um vídeo a ir lá ao mapa a ver. Não sei se consigo entrar lá mas vou tentar perceber. Queria gravar um vídeo a ver o mapa, assim um bocadinho em mais detalhe. Ok. Não sei do Azor e do... Eu deixo cheios nas armas mas eu sabendo ter o Azor. Está ninguém nas camas. Onde? Porque tenho 18 segundos. Estava onde? Está à porta na medbay. Chegaste a via alguém mas não havia ninguém. Ok. Encontrei só um gajo. Ok. Olha, tenho uma informação sobre isto. Diz lá. Eu me desci da ronda e fui para o medbay à espera para ver se alguém vinha comigo. Ninguém falou a teres, esperei 5 segundos cheio. Já vi conta já. Por isso isto foi depois no gajo de dar a volta por baixo. Está difícil-te. Não, não, não. Veio do lado de heróis. Eles estão baixos. Exatamente. Estive a fazer os astroides e eu terminei de pai que é um segundo depois dele e quem passou foi o Chi. Não, mas eu tenho uma cena para dizer. Eu passei pelas armas. Estavas lá tu e o Sun sim. Mas eu vim de baixo. Eu não fui sequer para o lado da medbay. Eu estive sempre ali na... Não era o Sun. Era o WebChicken. Eu escutou-te a dizer. Eu passei lá também. Não, mas o Sun. Passei lá com o Maciel. Não vi, não vi. O que eu vi foi o WebChicken estava a fazer comigo e depois vi o Chi passar na direção do WebChicken. Que é? Por isso é que eu ia perguntar. Não, vou-te explicar. O que viste mais a ir? É assim, eu dei voltinhas por aí. Eu comecei a ronda na cafeteria e fui pelo O2 e desci. E depois fui para a admin. Estive na admin com um bando de gente e depois voltei outra vez a ir lá para esse lado. E quando subi da primeira vez passei por ti e pelo Sun. Pá, já não me lembro. Pá, eu não sei. O Sun depois passei por ele outra vez, ele e a Sara. Vinham os dois para o lado direito. E eu fui outra vez para a admin. Eu nem sequer fui para o lado da medbay. Mas tenho uma cena importante. Quem é que disse no início que tinha ido para a medbay e estava lá à espera? Eu. Então olha, pronto, eu já tinha passado antes de ti então. Porque eu tipo, foi logo no início da ronda, fui logo para a esquerda. E pronto, tipo, não vi tudo. Pronto, fiz sozinho basicamente. Mas eu já estava do lado esquerdo. Quem não vi foi um melão. Vi um melão a meio da ronda basicamente a descer. Da cafeteria para a admin. Pronto, eu tipo, eu fui logo direto. Fiz o Samancess e os números. E agora estava na mina a fazer o cartão. Mas não ficaste na medbay. Não, eu não entrei na medbay. Não, eu não entrei na medbay. Eu não entrei na medbay. Eu comecei a ronda e ia para o Mario para fazer o cartão. Mas depois vi que tinha uma task na medbay e fui para a medbay. Ah, ok. Pois, então. Como é que é? Eu não vou voltar ao Valorant. Eu vou só mostrar o mapa, malta. Eu não vou voltar ao Valorant. Sim, eu vi também. Não vi o Miyagi o jogo todo. O Miyagi também estava na admin. Acabou de passar. Olha, no início do jogo foi a... Foi a... Foi a... Ao admin. Fazer o cartão. Foi a cafeteria. Fazer uma parte do bicho. E estava agora no Oxygen a fazer uma parte do bicho. É possível. Eu vi a ir para lá. Eu vi a ir para esse lado. Eu vi a ir para esse lado. Vou dar um tiro no clube. Ou vais achar deles se tem-me sniper. Não. Pai, eu sou crewmate. Se eles me mandarem a matar. Eu... Eu só... Eu andei a fazer literalmente aquilo que eu disse que fiz. Não me lembro que tasks é que fiz, mas... Mas fiz algumas. Então, mas o que é que se passa com o PC? Estás com problema de temperatura. Esta altura do ano agora também é fedida por causa disso, pá. Não. David, jogas CS, né? Oito segundos. Ah... O Everett acabou de passar por... Ah... O MP tem 8. Mas jogas, David. Jogas CS. O Vasco. O Maciel passou por nós agora, mano. Pois passeou. 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 Mas ele fez uma coisa diferente. Estou na elétrica. Não, não interessa. Ele morreu... O Maciel... O Maciel era engenheiro, by the way. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com estas três. Eu era. Eu vi o gajo ainda a vento, puto. E acho que toda a gente viu o gajo ainda a vento. Ele morreu. Ah, Oscoffles, foste o que me mataste. Onde é que está o corpo? Não, não, não. E agora deu vento na Madway. Estava lá. E aí Oscoffles... O corpo está mesmo nos shields. É pá, um portátil de gaming não sei. Os portátil de gaming não sei. Dos shields. Ah, mas... Sim. Eu vim nos shields. Não, mas... Não, mas mesmo assim... Não, puto. Eu acho que não vim nos shields. Não, mas mesmo que eu passei pelo Gino Storage e quando eu passei a primeira vez por aquele sítio o corpo ainda não estava lá. Eu fiz o lixo. Eu não vim nos shields. Ou seja, eu vim de cima da admin, fui ao lixo, fiz o lixo e depois fui para a eléctrica. Estou agora na eléctrica a fazer tasks. Olha, o Vasco está a falar no chat e está a dizer que o Maciel morreu agora ou na Madway ou nas câmaras ou na eléctrica. Ou seja... Estou errado à vento. Na Madway. Nas câmaras não foi. Olha, na eléctrica que eu tenha visto também não foi que eu estou a fazer tasks e não está lá ninguém. Então foi o sítio que mudou na Madway que eu acabei de sair da Madway. Não, não. Eu estava parado lá. Eu estava nas câmaras e passei a ronda toda nas câmaras e não vi o corpo. Quem é que reportou? O Mar, estava outro. Eu reportei o MP e estava nos shields. Estás falando? Quem é? Quem é que disse que estava nas câmaras? Eu passei grande parte da ronda nas câmaras. Tu... Tu viste alguém vir debaixo dos escudos? Como é que é, lupo? Para cima? Para o oxigênio? Ou ao contrário? Não, a única coisa que eu notei foi o Azor parado numa parede e a Sara passar também pelo Eu também acho que o portátil para gaming é sempre fraquinho. Portanto, alguém estava na admin? Obrigado, Anne. Eu esta onda não estive na admin nenhuma vez. Mas eu perdi se alguém estava. Eu perdi se alguém estava na admin. Vou jogar aquele Mario Kart da Disney, malta. A seguir ao Among Us. Eu estive todo o tempo no oxigênio. Que eu estou a fazer aqui o... Ah, vim da cafeteria. Vim da cafeteria. Estou a falar... Um bocado estranho ela ter estado o tempo todo no oxigênio. Aquela este é muito estranho. Curti a D-Battlefield, sim, no final da stringa. Não, estou a falar a sério. Eu estou a fazer aqui o almoço. Estou a demorar aqui... O que é que estás a cozinhar? O que é que estás a cozinhar? É o quê? Carne, franguinho. Frango, frango ou o quê? Bifes. Frango? Hã? Frango com bifes? Frango com bifes? Qual é o acompanhamento? Não, é bifes. Não é bifes. É batatinha cozida. Batata cozida com frango. Ah, estás culpada. Boa combinação, não é? Bicho para mim é que anda suss. Isto é alto. Atenção... Para quem é que botou em mim? Mas eu sou. És tu o Scofield. Para quem é que botou em mim? Eu sou inocente. Este cara já terá uma tremenda caga nisso. Atenção ao Scofield. Eu acho que é o Scofield. São duas da tarde. São duas da tarde. Acorda. Oh Scofield, tu mataste uma salva mandada. Imaginem. Eu também tenho um portátil gaming que comprei há uns anos. Um MSI. Ele também não safava mal. Mas nunca é o mesmo tempo uma torre. Eu muito sinceramente, se é para jogarem em casa, mais vale jogarem... Mais vale comprarem a torre e transportarem a torre convosco. O que é que o Sun está a fazer agora? Oh, claro que é Sarah. Eu também sei quem é. Eu vi nas câmeras. By the way. Ah! Foi shape! É o Lux. É o Lux. É o Lux. Sim, eu vi... Pois é, pois é, pois é. É o Lux. É o Lux. Nem é preciso. Eu vi a Sarah da Avent. Eu vi a Sarah da Avent no corredor da navegação para a admin. E depois o Lux apareceu-me à frente e eu fui à medbay e estava lá a cena do... Do coisa do... 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 Posso... Posso ser eu. Mas também posso não ser eu. Não, Lux. Desculpa, tens de ser tu, bro. Não há outra hipótese. A cena é... Ele chama-se Lucas. Vamos chamá-lo de Lucas. Eu prefiro chamá-lo de Lucas. Não me chamo de Lucas. O que é chamado da Wani... Fico X... É pá, imaginem. Mas lá está, é por isso é que eu acho que... Vocês vão achar aquilo que eu vou dizer, um bocado parvo. Mas mais vale comprar uma torre e depois mais tarde comprar um portátil para trabalho. Pode ser ele, atenção! Não vale a pena andar em um PC de gaming na faculdade, meu. Eu pelo menos não andaria. Eu vi a Sarah... A Sarah mudou a Deluxe? Sim. Foi na entrada da Madbay. De qualquer forma, o Vasco e o Melão estavam nas câmeras. O Che foi para cima e eu fiquei no mais e o Sam tinha ido para baixo, ou seja, havia um de dois, um deles teve que matar o Sam. Não, ele esteve comigo a maior parte do tempo. Já está a tua cabeça, oh vasco. O Miyagi está muito calado, é a impressão minha. Sei lá. É para cima, mas lá está a malta. Nunca compensa... Malta, os portáteis... A menos que vocês estejam dispostos a largar 4 mil euros num portátil, um portátil nunca vai ser uma cena tão bacana como uma torre. Vocês vão sempre jogar condicionados, meu. Sempre, sempre, sempre. Não vou à Blast não, vou à Rock in Rio. Malta, eu nem tenho razões para ir à Blast. Eu não curto CS. O que é que estava um Mini Among Us a correr aqui? Portanto, o Scofield não era e o corpo dele está estendido. O que? Estava um corpo aí em baixo? Eu vi-o nas câmeras. Pois tem, nós vimos-o nas câmeras. Eu fui lá porque não vi as câmeras. Onde eu estava, ainda não estava no rancho de Rei Porto. Mas houve um Guardian Angel que me protegeu. Eu, o TG e o Vasco não fomos. No Scofield. Posso dizer quem é que eu protegei com o Guardian Angel ou isso não se pode dizer? Não, claro que não, oh Shiker. Não, não, era só que tu estávaste a dizer que o Guardian Angel... Estou-te a dizer. Mas tu lhes dizes no início que o Guardian Angel salva alguém. Estás bem morto, homem. Vá. O Marco também... Ah, se calhar foi. Espera lá, espera lá. Calma lá. Quem estava comigo nas câmeras? Eu e o Vasco. O Melão e o Vasco, ok. O Azor estava a ser agora dá. O Hybrid estava parado na navegação, que eu passei por ele. À frente da câmara, sim. O Hybrid fez luzes, por isso não acredito que tenha sido. Até aí, o Hybrid. Diz-me lá o teu pathing depois das luzes, onde é que foste? Fui à administração. Quem estava nas câmaras pode-me ter visto que eu estava a sair quando o Mardo estava a coitar. Eu estava com o Hybrid, exatamente. E depois fui por cima, pelas armas e pronto, vim cá para baixo. Não, é impossível porque eu estive o tempo todo na admin. E inclusive, quer o Mardo, quer o Hybrid, entraram lá dentro de comigo. A vento. Sim, sim. É assim, aquilo foi ao pé da navegação. Eu sei que estava com o Hybrid naquele momento, aquilo ali estava na admin. Sim. Eu confirmo que ele estava lá, mas... É. E depois eu agora fui, e agora fui, estava aí direto para a esquerda. Estava tipo, quase agora a entrar nas câmaras. A cena é que... Eu quase que após te pedi de vento, quando as luzes foram feitas, havia um que estava no reator, um que estava na cafeteria, dois estavam dentro da elétrica e depois eu de nada devia aparecer na Mad Bay. Quais é que eram os três que estavam ao pé das câmaras? Isto cheira-me ao Azor e Mardo. Porque o Hybrid devido que tenha ido para ali sabendo que o corpo lá estava. Não faz muito sentido. A cena é que eu estive com o Hybrid. Sim, mas não sabemos do outro corpo, assim, não é isso. Isto pode ser o Azor. A pessoa morreu em cima da venta. Bem é que eram os três que estavam nas câmaras. Estou a dizer onde é que está toda a gente? Era eu, o Melen, o Chi. Mas, oh Azor, tu tinhas mais do que tempo para dizer onde é que estava toda a gente, meu. Este corpo está morto à boé? Este corpo ali está morto à boé da tempo. E se vocês estavam pela câmara? Foram então? Isto é o Azor, não é? Eu também acho que é o Azor. Eu devido que seja o Mardo. Eu devido que seja o Mardo por uma razão. Eu devido que seja o Hybrid por uma razão. Eu acho que o Hybrid sabendo que estava ali um corpo não ia ficar por ali, meu. Qual é que era o sentido de ele ficar por ali? Se não era ele, como é o... Só se ele estava a fazer uma merda que não tem sentido nenhum. Também pode ser isso. Mas a mim custa-me um bocado a acreditar. Se bem que eu já não sei de nada com estes gajos. É um bocado fedido. Eu só tenho a dizer que a próxima vez que o Impostor reportar na... Tipo, logo no início da ronda, que eu prefiro perder o jogo, mano. Mas isto não faz sentido. Eu não tinha timer agora, ainda faltavam 17 minutos. Isto não faz sentido, mano. Esta é uma merda totalmente estúpida. Estava aqui a chorar por dentro. Estava aqui a chorar por dentro. Estava 4 gajos juntos. Aliás, estavam 5 gajos juntos. Faltava só... O melão estava sozinho. Não estavam 5 gajos juntos. Mas eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Então se o melão estava connosco nas câmeras, como é que estavam 5 gajos juntos? O Mardo mateu duas vezes naquela ronda. Eu matei duas vezes já. Eu literalmente... O quê? Não falei? Eu falei bué. Eu reprotei um corpo até como é que eu não falei. E por acaso ouvi o Mardo bastante. Falei bué. Entrem lá. Quem é que falta aqui? O melão. O melão. Confirmo no... O melão. Eu só sei que mataste na ronda. Já. Já vi o próximo. Era o Mardo e era o melão e o Lux. Yes! Agora contaram para mim. Eu sou sempre o Criomate. Eu tinha estado nas câmeras. É que eu nunca se enrolo. Eu sou o Criomate sem rolo. Isso parece... Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que é isso? O PJ dá-me muito. Eu sei lá. Hum. Não tá bom. Vão reportar A menos que ele vá a nave e não reporte Onde? Este corpo já tem por aí 10 segundos que eu vi a venta abrir Onde? Onde é que estava? Nos meteores Como é que não sei como é que se chama essa divisão É as armas Meteoritos, isso, nas armas Não foi o Sun Eu vi ao ló Fui eu? Eu estou agora a pé das commas Estou a tentar entrar na storage Não foi nem o Sun nem o PJ que estão comigo na... Eu fiz o híbrido e o G a dizer Ah, eu não, estou contigo e não diz nada Sim, o G que eu vou passar por mim na comunicação Sim, sim, é capaz Eu estou agora na porta da storage Estive na navegação a fazer o center e fui agora para baixo Eu acho Eu... Eu deixei a Sara nos meteoritos e vim para... Agora estava na admin table Quando estava a fazer os meteoritos quem passou para baixo Foi o Azor e Madão Eu vi o Azor quando as luzes estavam down É, 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 é Eu cruzei-me com o Azor O Azor foi para baixo porque eu cruzei-me com ele quando estava aí para a navegação Eu posso confirmar que o G estava na... Quando as luzes foram abaixo estava na navegação Estava sim Porque eu estava dentro de uma venta Eu sou engenheiro Pronto, eu basicamente O que é que aconteceu? Basicamente eu... Eu comecei a ronda no lixo Fui para o lixo do A2 E entretanto Quando as luzes foram abaixo Eu passei do A2 para a navigation Cruzei-me com as horas aí a meio E entrei na navigation Fiz a navezinha Fiz o center E basei para baixo E agora estou à porta da storage E não vi... Acho que só me cruzei com o Mardo E com outra pessoa Mas não fui a única pessoa Eu acho que cruzei-me com outra pessoa a vir Uma pessoa que estava a vir debaixo E eu estava a ir para baixo Quem? Quem foi? Ah foi o WebChicker Eu passei pelo... Eu passei pelo... Eu passei pelo Hybrid Que estava a descer da navegação para a parte dos meteoritos E pelo G que estava a descer também para a parte dos meteoritos Então espera lá Se vocês viram os dois que estavam ao lado direito Supostamente pelo que me dá a entender É que isto deve ter sido o Azor Porque tipo... Então espera lá O Azor desceu Ele não subiu Pois a cena que... Pronto então mas tipo O G já estava no lixo O G já passou nas armas certo? E o corta nas armas Sim Mas teve mais... Eu acho que... Eu passei no inicio Eu só estou a dizer tipo Pô se não disseram mais ninguém Sim 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 Mas repara Mas repara Se eu passei Nas armas Quando estavam para aí duas pessoas lá Depois passo pelo... Mas quem é que estava lá? Quem é que estava lá? O Azor Sei lá São duas pessoas Pronto Era só para a gente desse assim ali Neste momento É assim As pessoas que disseram que me viram a passar Logo eu não matei Eu não tenho a certeza Que não tenha sido o Azor Eu não tenho a certeza Que não tenha sido o Azor Mas acho unlikely Porque quando eu passei por ele Com as luzes down Ele foi para baixo Ou seja Só se ele tivesse voltado para cima Matado e voltar outra vez para baixo Mas se passasse para cima No último dia os outros estavam a fazer as armas É unlikely Logo no início você não tem cooldown Também é verdade Pá não sei Eles sabem que tem eventos Não preciso estar a dizer isso para aqui Ok Ainda dão pinpoint para mim O TLDR é só estar atento ao Azor É isso? Pá sim Se calhar É passar a faca ao Azor Quem é que era o engenheiro? Era o Hybrid não é? Tem que botar o Hybrid O Hybrid é um impostor? Tem um Hybrid é um impostor? Ou é shape? Sai demónio Eu não me perseguiço Onde é que estava o corpo? Deve ser shape Eu acabei de ver Eu acabei de ver a vento da medbay a abrir A cena foi Que eu vi dois hybrid Pois ok Deve ter sido shape então Ah ok Mano eu acabei de ver A vento da medbay acabou de abrir Eu estava dentro do vento Só que eu não fui para essa E depois fui parar das câmaras E não consegui ver Quem é que saiu desse vento Eu sei Pá Eu estou agora na medbay a fazer Acabei de carregar nas samples Tirei-as E a vento da medbay acabou de abrir Só para perguntar uma coisa Onde é que estava o corpo? Pois obrigado O corpo do Sam estava na oxigênio Estava nas câmaras Ok Antes Antes Pera aí Mas então Antes das portas abrirem Eu vi Quem estava nas câmaras Que eu tinha ficado com Fiquei preso com o Miyagi E eu pensei quase o resto da ronda com o Miyagi Quem foi para trás Para a zona que ficou fechado Foi o MP2 O G E Outra pessoa Que não sei se foi o agente vasco ou o mar Mas havia outra pessoa ali Não eu não fui Eu não fui Eu sei que é o MP2 Eu já vi Mas eu agora também estava mais na esquerda Já nem Eu comecei a ronda Fiz o aparente Fiz o lower engine E depois agora fui para a direita Que tem acho que os shields E mais um Olha eu Pode dizer que estávamos sempre lá à direita Ou vai O Schofield O MP O MP veio comigo para a zona da cafeteria Eu não fui para a cafeteria e desci para a medbay Mas o MP foi para baixo Que seguiu para a frente Daquilo que eu me lembro Eu lembro-me é de ver o hybrid Eu lembro-me é de ver o hybrid Eu cruzei Quando fui para as câmeras Porque eu estive nas câmeras um bocadinho Estava lá Acho que o Sun Acho eu O Quem é que era mais? Era o Sun O Vasco Tu não estavas lá? Nas câmeras Quando as portas Estavam onde é que estavam? Não interessa Estava muita gente nas câmeras Eu saí das câmeras E fui para a medbay Para acabar Porque eu fiz os números No reator Saí dos números Fui para as câmeras Vi um bocadinho as câmeras Saí daí Fui para a medbay Para fazer as samples E houve alguém Acho que houve alguém Para fazer as samples comigo Quem é que foi? Já não lembro Quando a ronda acabou Tu estavas a entrar na medbay Ou seja Dependendo do tempo Não, 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 não Quando a ronda acabou Não, não, não Eu estou dentro da medbay Eu ainda estou na medbay Eu fechei agora Eu só estou a dizer Que eu vi a ti Ao MP2 A entrar Quando eu e o Miyagi Ficávamos presos Do outro lado Mas a entrar onde? A entrar onde? A entrar na zona No lado esquerdo Ou seja Vocês entraram lower engine E as portas fecharam 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 No lado esquerdo E as portas fecharam E as portas fecharam E as portas fecharam Aonde? Foda-se foi mesmo agora não? Tu passaste agora por nós. Quantos segundos é que tinhaste aquilo? Colchitava o Azor. Estávamos todos? Eu estive com o MP, com o Azor e com mais pessoas. Já não me lembro quem. Eu vou descobrir agora mesmo quem é que é um impostor. MP e ATG. Vocês passaram por quem nos escudos? Nos escudos? Estava uma opção dos escudos. Pois, não me lembro. Eu sei que vim com o Azor e com o MP da Storage. E o Hybrid também estava connosco. Este é aquilo que teve que crescer agora mesmo. Porque eu acabei de ver o Hybrid. Eu vim nas câmeras uma coisa. O Azor ficou para trás. Eu não vi, eu não refarei. Nós passávamos nos shields. A ronda acabou nos shields. O teste aqui é uma da estranha. Eu passei para as câmeras. Só para ver se estava lá alguém sair. O MP ficou tudo na parte dos shields. Foi foto dos escudos que eu disse que tinha. Mano, isto não foi um de vocês. É boiado estranho, bro. Então já sei. Espera aí. Azor, tu estávas nos escudos neste momento? Neste momento eu estava nos escudos. Tu viste? Quem é que me viu nas câmeras agora? Então pronto. Podem votar no Azor. Eu vi o Azor. Antes de reportar o corpo do Hybrid. Vi alguém na recepção nos escudos. Vestido de Hybrid. É o Azor. Eu vi o Azor. Mano, o PJ. Ele não tinha tempo para fazer isso, mano. É impossível. Aquilo foi agora... Mano, imagina. Nós estávamos todos juntos, bro. O PJ, escuta uma coisa. Quem é que me viu nas câmeras agora? Foste tu Vasco. Pronto. É assim. O que aconteceu foi... Nós viemos todos da zona das câmeras. Viajamos pela Storage. E vínhamos todos juntos. Eu continuei para cima. Continuei para a zona da navegação. E aquilo foi tipo... Tu passaste por mim, PJ. Cruzaste comigo. E reportaste tipo dois segundos depois de eu sair do pé deles. Portanto é impossível eles terem dado shape. É impossível. Não dá tempo. Eu tinha entrado da Storage. Ainda estava lá trancado. Na parte da elétrica. E estava o Miyagi do outro lado da porta. Houve uma coisa. Eu... é impossível ser porque eu sou cientista. Mas eles não tinham... acho que eles não tinham o cooldown. Não é isso, PJ. Não, não. Então alguém deu o shield. E o Azor de cada ronda? Não, não tinha. Não é possível. Só houve aquilo. Alguém estava nos cutes. E quando cheguei lá, deu shape. Por isso desci. E o MP devem ter visto quem deu shape nos cutes. Mano, eu não tive visão para ninguém. Eu não consegui ver nada. Eu já estava quase em ciência. Então se a câmera me apanhou, se o Vasco me apanhou nas câmeras, era impossível ter visto, meu. Se estavam todos juntos, só podia ser um... Não, eu agora não estou com eles. Mas estive com eles este tempo todo. É moeda estranha. Como é que tenha vindo atrás e matou e foi embora? Não sei. Ou então foi self-report do PJ. Também pode ser um self-report do PJ. É moeda estranha isto. Ah, ele é cientista? Ok. Pode ter sido alguém que está vindo atrás. Como está o Azor de cada ronda. GMP Azor. Faz ver. Ele aqui até tem razão. Ele aqui tem razão para desconfiar-me. Ele aqui até tem razão para desconfiar de nós os três, mas é fudido. E agora é matar o PJ. Não há outra maneira de fazer isto. Foda-se era o MP. Que sorte. Sou eu. Podes matar, sou eu. Eles estão todos na navegação. Estão todos na navegação. Ai que pedido de ter morto um melão. Foda-se. Maltinha. Eu não sei se isto é cheat, mas eu vi o MP transformar-se atrás de blocos. Não. Então é óbvio. Então já se sabe quem é que é o Shep. Eu vi o MP fugindo do corpo. E depois eu vi através dos blocos a transformar-se. Onde é que foi isso, Miyagi? Não foi na história do PJ. Ok. Não consegui ver. Não tinha visão. Eu vi que pelo menos o Mar do Lux e o PJ estavam todos juntos à chuva. Do lado da navegação, certo? Eu vi-vos nas câmeras. O Azor estava também na admin. Eu vi-te. Eu vi-te. Eu vi-te nas câmeras. Eu não vi o MP e também não vi o Miyagi. E o melão também não, acho. O MP pode ser imprescindível, mas eu não acho que ele fez o Shep. O quê? Melão, tu estavas onde? Eu estava agora na medbay e o Lardo e o Lucas deixaram o melão. Ah, ok. Mas imagina, de onde é que estava o corpo Miyagi? Estava no corredor entre a elétrica e as histórias. Como é que posso ser sido ao matar? Aquilo a reventar vinha em MP ou ao contrário? Sim, isso é importante. A sair do Shep. Também pode ser. Pode ser o Shep a transformar-se num impostor. Isto às vezes acontece. É possível. O MP é encolher e depois já transforma-se. Man, já chega de defender o MP. Não, é pá, já está a cessar muitas rondas. Virei um transformer. Oh Azor, ainda continuas a defender o MP, pá. Mas olha, eu... Eu cá já disse, eu cá já disse a primeira ronda. Eu, o Mardi e o Lucas tivemos juntos, por isso ninguém matou esta ronda de nós os três. O PJ não é. O PJ diz que sou eu, o Azor e o MP. Tu eu não sei, mas o Lucas tenho a certeza que não é. Eu fiquei a fazer o sempre. Eu estou nas câmeras... Eu estive nas câmeras a ronda toda, praticamente. Ele está na admin. Tipo... E eu também vi o Azor na admin. Portanto, também não é... Ele não... Eu acho que é o Azor neste... O Azor e o PJ. E o... Mano, eu... Olha, eu estive nas câmeras a ronda toda. O Azor esteve na admin a ronda toda e eu vi... O PJ passou por mim. Ya. É verdade estranho isto. Não sei. Eu não sei onde estão os outros corpos. Ah, e o teleporte. Ah, mas... Ah, mas que eu fui. Ah, mas eu li folho. Ah, mas eu vou te dar o começo. BEST. Ah, BEST. Ah, BEST. Ah, BEST. Ah, BEST. Mata-o. Olha, bom portão. Onde é que estava o corpo? Não sei. Pois. Eu estou trancado neste... Viu? O Miyagi vinha atrás de mim e ficou trancado no motor inferior e eu estava a ver se a porta está a abrir. Pronto. E quero outro jeito. Quero o Miyagi e podem confirmar que eles quando saíram da elétrica estavam a entrar. Porque eu fiquei no... Sim. Eu fiz as... Eu fiz as luzes. Sim. Eu só tenho uma informação a dizer. Só tenho uma informação a dizer. Sim. O gajo que foi... Só... Expulsámos uma pessoa. Sim. E expulsámos a pessoa certa. Certa, já. E desde o início da ronda, vocês os dois estão a defender. Quais dois? Eu e o Azor? Tu e o Azor, sim. Nem por isso. Olha... Eu a ronda anterior acabei de dizer que já estava acessa a boi da ronda. O TJ e o Mardo não foram nesta ronda. O Mardo, mas a questão é... Sim, sim. Eu digo-te mais. Vocês por acaso mataram o Luke se tiverem a certeza de que ele não era. Sim. Não, mano. Tipo... É que... O Mardo. Eu percebo o teu ponto, não é? Eu percebo o teu ponto, mas lá está. Eu não vou acusar uma pessoa que eu não tenha a certeza que é impostor. Eu também não te quero. E se eu o vi... Eu não consigo. Eu não consigo confirmar. Mano, tu confirmaste no botão para pedires a nossa explicação. Deduzo. Exatamente. E eu estou-te a tentar dar. Pronto. É assim. Eu vi muitas vezes o MP quando houve estas kills. Eu vi muitas vezes o MP nas zonas em que ele disse que estava. Portanto, naquela kill em específico em que o PJ disse que éramos nós os três. Eu, pessoalmente, tive com eles os três. Com o Hybrid, com o MP e com o Azor. Iamos os três no mesmo caminho. Ou seja, da storage para a zona dos shields. E entretanto, eu separei-me deles por dois segundos e aquilo aconteceu. E o PJ vinha de cima para baixo. Eu não sei se foram eles que mataram ou não. Não faço a mínima ideia. Deixa-me só uma coisa. Sim. O mais engraçado é que tu disseste que vieste da storage para os cutes. Sim. O MP estava atrás de ti. Tu e o MP passavam pelas comunicações. O corpo estava nas comunicações. Eu vejo que o Azor estava nos cutes, deu shape. Não dei shape nenhum. Não, meu. Para as vezes se o shape era o Azor. Pois é que... É isso é que o tu achaste tenho na tua explicação, PJ. Eu até nem acho que tu sejas impostor de todo. Só que tu estás até a baralhar todo. Porque imagina, o Azor não pode ter dado shape. Se o Miyagi há pouco disse que viu o MP a dar shape e nós o mandámos embora por ele ser shape shifter. Não faz sentido essa teoria. Mas aqui temos que remover alguém. Já desde o inicio é o Azor para mim. O problema é que eu não suspeito mais ninguém. E aqui temos que explicar alguém. Ou és tu ou é o TG. É a única coisa que eu suspeito. Eu sou cientista, Omar. Eu sou cientista. Eu até agora disse... Olha, o corte do castanho tem 48 segundos. E então? Mas em que é que isso leva à minha pessoa? Exatamente. Caraca. Está calado. Mano, eu não percebo a cena do PJ, bro. Porque imaginem. Eu não... Eu tive... Quando é que aquilo aconteceu eu estive em range de câmeras. Nesta última ronda fiz luzes. Por acaso matei o gajo. Mas ninguém me viu lá. Agora estou fodido porque estou já suspeito. Como é que eu vou conseguir? Estou suspeito por coisas parvas. Por estar ao pé das quilos. Ele vai descobrir o corpo. O PJ está vivo ou morto? Está morto? Pronto. É o TG. Eu vi nas câmeras o TG a descer com o... Com o PJ. E depois o PJ nunca mais foi. Este jogo já estava mais do que impossível de fazer. Mano. Eu vou ser sincero. Éramos os três sim. Mas lá está. Eu... Fui eu que fiz aquilo. Portanto vejam o disparate do PJ. Vocês são muito sujos. Três guys. Vejam... Podem votar. Podem votar. Vejam o quão impossível é este raciocínio do PJ. Fui eu que fiz aquilo. E era eu que estava a dar shape. E era o MP que estava a dar shape. E ele diz que é o Azor que dá shape. Ou a PJ. Tu tens de começar a ter menos... A ter menos discurso de alugional, bro. Porque tu não tens coerência absolutamente nenhuma naquilo que dizes, mano. Nada. Zero coerência. Zero, puto. Eu não sei como é que tu chegas aos três impostores com uma ronda em que nem as pessoas que lá estão percebem muito bem aquilo que se passou. Não vale a pena. Não é preciso. A tua explicação já eu a ouvi. E acho completamente incoerente. Se quiseres gastar o teu latim e explicar a toda a gente como é que chegaste a mim, que a única aquilo que fiz que foi minimamente sus, foi a qual que tu não me acusaste. Nesta ronda anterior eu fiz luzes como o Miyagi viu. Fui para as câmeras como toda a gente viu. Estive em todo o lado com toda a gente. E tu chegas a mim miraculosamente só porque eu estava numaquilo ao pé das outras pessoas. Quando isso acontece vinte vezes quando eu sou crewmate e nunca ninguém me manda fora. Bro, é fantástico. Entra no jogo e vamos começar. Bora. Eu tenho que passar. Não vale a pena estarmos a perder muito tempo. Eu tenho que passar. Chama-lhe a ganja. Então vai. Vai lá. Obrigado. Eu até falha. Pronto. É para. Certo. Tiveram os vossos motivos. Não faz mal. Não há problema. Mas eu entrei. Vocês. Tipo. Eu quando fui a entrar. Vocês saíram. Eu simplesmente dei dois passos para a esquerda para ver se vocês iam continuar. Porque obviamente sendo o Chi o impostor eu ia ver se ele ia matá-lo ou não. E ele não o matou. E eu entrei depois dentro da eletro. Porquê não mataste o Chi? Pois puto. Olha. Sabes o que é que falhou nessa merda? Eu não percebi porque é que vocês não mataram o PJ. É que era... Porquê não sei quem matou o MP. Ele só dá cheio. Eu acho que... Eu estava a meio termo. E eu pensei. Bem. O Chi matou. E o outro para trás. Eu matei e pensei. Estes gajos vão matar o PJ. Como é lógico. Tipo. Não houve Guardian Angel. Não houve. Mas não foi ali. Ele não deu. É Guardian Angel. Bom. Vá. Bora lá. Quem é que falta? Preciso mais um. Tipo. Tentem não interromper tipo toda a gente e falar por cima. Imagina a coisa. Eu não consegui. Eu não consegui. Sempre que eu quis justificar alguma coisa. Tinha que falar por cima de alguém porque o PJ simplesmente não me deixava falar. Nem ele nem o Mardo. Tipo. É um bocado fudido assim. É moeda frustrante meu. Tipo. Como vocês devem calcular. Eu só me irrito a ser impostor neste jogo. Porque eu quando quero falar... Quando eu sou crumei toda a gente me deixa falar e fazer o meu raciocínio todo durante um minuto ou dois. Quando eu sou impostor cai-me tudo em cima. É moeda estranho. É moeda estranho. É moeda estranho. É moeda estranho. Vá. Mandem lá. Mandem o código aí. Mas o que eu estava a dizer. O que eu te disse foi o seguinte. Eu desconfiei de ti do MP. Mano. Nota. Eu disse alguma vez a palavra stream snipe nos últimos 15 minutos. Não disse para não. Só disse que ele tem... Só tem raciocínios incoerentes. Vindo do storage para o escudo tinham passado pelas comunicações. Claro. Mas o PJ. A minha dúvida aí é. Quantas vezes no Among Us isso não acontece mano. Isso acontece 300 vezes no Among Us. Várias vezes. Há pessoas que matam em cima de outras. E as outras não sabem. E tu não vás votas para fora. Porque é que votas para fora quando sou eu. Estás a perceber? É estranho bro. É pá. Só estou a dizer que é estranho. É só isso. Vamos jogar. Não vale a pena estar com esta discussão. Bora. Quem é que matou a Sarah? Quem é que matou a Sarah? Eu não sou impostor. Isto é uma coisa... É da série essa. Só que não. É parvo. Eu só estou a dizer que ele tem basicamente um raciocínio dúbio e incoerente mano. Pá. Ou seja. Nota-se claramente uma diferença entre quando eu sou o crewmate. Olha. No jogo anterior eu tinha mais razões para ser mandado fora do que neste. E ninguém me mandou fora cagar um soft. Estavam 3 em mim na primeira ronda e nunca mais me fizeram perguntas nenhumas. É isso que é esquisito bro. É isso que é estranho. Isso não deixa de ser estranho. É uma realidade. Eu estou-me a cagar. Espero que eu ganho. Já ganhei 300 mil jogos de impostor. Para mim é diferente. Tá. Mas o que é esquisito é. Tipo. Este jogo estava mais do que perdi. Tanto que eu já nem me esforcei na última ronda. Tipo. Nem valia a pena. Estar sozinho com 4 gajos e eu ser sasso quase da segunda ronda não vale a pena. Aquilo que me irrita é que eu estou sempre. Quando sou impostor sou sempre suspeito. Quando sou crewmate. Mesmo que eu faça bué da merdas para ser suspeito. Ninguém suspeita de mim. É bué da estranha. Pá. Não vamos estar aqui a dizer que não é estranho porque toda a gente percebe. Ah. Eu vi a venta a abrir. Ou puxar. Mas eu não consegui ver. Tá onde? Eu estava com o agente Vasco. E com o Web Chicken. O que se interessa? O corpo está onde? Cafetaria. Tem que scan com aquele carro. Olha. Morreu o Maciel. Alguém consegue dizer a quanto tempo é que foi o corpo? Morreu. O Maciel morreu. Olha. Vamos perguntar. Quem que é o engenheiro? Eu sou cientista. Eu preciso não. Caldo. Eu não quero saber. Eu preciso saber quem é o engenheiro. Não sei. Lá. Então pronto. Pá. Eu vi o melão andar do vento. Na... Sim. Eu estava nas câmeras. Eu vi te dar o vento. Onde é que ele deu vento? Confirmo que ele está nas câmeras. Mas eu não devia dar o vento. Mas ele já lá está há muito mais tempo. Onde é que ele deu vento? Já estou. Estás a ver a cena da navegação? A câmera dá para ver a entrada da navegação. E o corredor para ir para os escudos. Pronto. Eu tive com a Sara. Eu vi a Sara no O2. Depois fui fazer aquela cena lá em cima. Nos meteores. O tens de transferir mano. É capaz de ter sido ele. É capaz de ter sido ele. Mas eu não... Mano. Eu posso ligar o MP também. Eu... Mas eu tive com a Sara ultimamente. Mas não. Acho um bocado estranho. Porque se fosse cheio tinham-se dois meleis. Então pronto. Porque se estava o... Um meleu. Um meleu. Um meleu direito. Certo. Com a Sara. Ou é... Vai dar ao mesmo David. Nós já fizemos as táticas. Acho que não é a Sara. Acho que não é a Sara. Não vale a pena. Isso está a ser o que vai acontecer bro. Eu no início da ronda fui fazer uma parte do livro. Eu posso fazer tudo e mais alguma coisa que vou ser sempre o meu impostor. Depois eu fui fazer pelo MP que ele estava a fazer umas armas. Notem que reparem. Eu ainda não disse nada neste jogo. E depois fui para a navegação. Ninguém me faz uma única pergunta. Quando sou impostor perguntam-me onde é que eu estou. Está bom Frank. Olha eu não vou dizer nada. Eu vou ficar calado neste jogo todo. Vou ver se me perguntar alguma coisa. Reparem. Tá. O Miaga agora lembrou-se eu. O Giz estava comigo. O Giz estava comigo com o WebChicken e com o... Eu nem vou dizer nada. Eu nesta ronda passei por não sei quantas pessoas. Não matei ninguém. Passasse pelo Giz. É o blo blo blo. Passei por vocês hoje no início. Quando vocês foram para a Mad Bay. Depois dei a volta. Passei para a eléctrica. Passei por também não sei quem. Calma. Deixa eu ver. Também podia ter morto aí. Depois estive com o Sun, com o Ghost e com o MP na navegação. Também podia ter morto aí. Mas pronto. Mas daí estava mais do que uma pessoa. Não queres matar com mais do que uma pessoa. Não vou abrir a boca. Há quem me der assim em poder. Fazia tralar alguma. É para mim que conversávamos outro que eu não tenho impostor. Também é. Então para. Tchau. 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 Mano. Não se está a passar nada. Repara. Ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Podem-me perguntar ocasionalmente onde é que eu estou. Os meus vitais estão bugados. Queria só ver se isto mudar. Bem chegado. Só uma cena. Houve alguém de alvente de Medibay. E se o preço disso é acabar com a Bitcoin? Do que sabe foda-a Bitcoin? Gana Vargas, pá. Convocado para estúdio em finais de julho, no âmbito... Ah é? Está bem. Vou, vou. Eu não vi quem que era. Vou, meu puto, sim senhor, pá. Vou estar em mudanças nessa altura, mas é de arranjar um... É de arranjar um tempo inteiro. Então era eu, o Azor e o Lux que estávamos na Elétrica. Estavam lá seis pessoas. O Azor é que estavam lá mais pessoas. Estava lá boa da gente, estava lá boa da gente. Então agora no final só estávamos. Eu estive lá, mas não sei. Mas há quanto tempo é que foi essa cena da Elétrica? Vai que em segundos foi o tempo de eu ir da Admin para a Elétrica e tem a Elétrica para o botão. Nada. É assim, é muito estranho. Porque eu e o Scofield quando chegámos lá... Estava vazio, não é? Estava vazio, não é? E aí eu passei por lá e não vi ninguém. Não. Quando tu chegaste lá estava eu, o Miyagi estava a sair e estava ele também. Eu também saí a seguir. O G não foi. Pronto, mas presumo que se saísse lá o gajo da vento ou seja... Porquê que nunca ninguém diz isto quando sou eu? Ele não estava lá. 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 Quando eu cheguei lá estava lá uma pessoa. Pera aí. Quem? Era o Sun, não era? Era? Era. Sim, era o Sun. Mas o Sun estava a fazer... Opa, tipo... Estava a fazer... Eu tive... Eu tive chato na Store. Fala Dancer, já sabes como é que isto funciona. Olha liguei-te ontem meu puto mas se calhar era tarde já. Quando eu e o Sun estávamos na Store eu estava a fazer o lixo e... Como é que correu o vosso jogo? Ganharam em vocês? Hã? Outra vez o lixo? Hã? Era a outra parte que faltava. Vieste agora do rocker aí? Depois fui para a administração. Faste lá fazer o quê? Hãm... Depois chegou o Chi e estava lá... Hãm... Depois eu estava quase a chegar. Hãm... Hãm... Foi, não é? Foi esse o meu caminho. Nós foi igual. Também não houve hipótese. Vai funcionar. Está reset. Ok, acho que obrigado. Pode ser da bateria. Claro que é da bateria, mano. Hãm... 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 O que é que eu faço é... Eu simulo todas as tasks que tenho no painel. Todas. Quando eu sou impostor eu vou lá, encosto-me e fico o tempo que demora normalmente a fazer aquela task. Sempre. 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 E quando não estou perto daquelas, vou para outras. Depende, bro. Há rondas enquanto crewmate que se eu vir alguma coisa... Eu falo mais, percebes? A CNS é... Depende, já houve rondas enquanto crewmate que eu falei para caralho, bro. Hãm... 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 Mas essa... Lá está... Eu acho que essa atenção... Essa atenção ao jogo só se nota... Por vocês... Porque eu estou efetivamente atento que tenho que matar gajos, percebem? Estou a falar mais com vocês... E isso nota-se para vocês que estão a ver a stream. Eles não ouvem. Eles não ouvem isso. Diz boi. Onde é que estava o corpo? Eu acho que o corpo estava bugado, que eu reportei e mesmo não havia ver o corpo. Está no Twitter. Aquilo quando eu terminei de fazer os fios, estava com o botão de report com o Sun ao meu lado, mas também não... Estava em baixo, estava um bocadinho mais abaixo. Eu vi o corpo. Eu estava mais ou menos, eu estava no corredor que liga a cafeteria a storage. Mas o meu nem sequer estava para o reportar, eu até pensei que ele estava dentro da army. Estava na storage um bocadinho mais abaixo dos fios. Eu estava passando a comunicação para os fios. Esse é que é o problema, nós dois passamos, entramos e saímos, eu e o Azor, o Azor fez o O2. Foi para os fios. Reparem, passaram 3 rondas e ainda ninguém me fez uma única pergunta neste jogo. Quando ele for impostor, vamos ver. Aliás, não é preciso, vamos ver o jogo de há bocado e vejam. Estava um bocadinho mais abaixo dos fios. Espera aí. Ainda vejo mais algum? Sou capaz de ir mais um, o Azor, sim. Quer dizer, não sei, são 3 da tarde. Às tantas já não, pô. Já não devo ir. Este deve ser o meu último porque eu quero ir jogar aquela cena da Disney. Deizer, tu não queres jogar aquela cena da Disney, puto? Na próxima semana? Eu vi um Lux. Eu vi um Lux. Não quero ir mais um, malta. Estou um bocado farto da mão esse. Não me estou a divertir hoje. Já fizemos 3 jogos, já chega. Eu não vi ninguém, eu estava nas cámaras e não reparei. Eu vi um Lux no real. Eu passei pela storage, mas passei da storage para a communication. Pá, deixa-me dizer, acho que é Disney qualquer merda. Disney, Speedstorm, Close Better. Para mim, para mim é o... Sobra um MP2 ou... Eu sou o impostor, podem votar em mim. Eu deixei o Azor no oxigênio, matei-o, e ele está vivo ainda porque ele é forte. Eu espetei-lhe uma faca nas costas e ele sobreviveu. Pronto, eu deixei o Azor na admin para ele fazer o oxigênio e eu fui fazer o outro oxigênio do outro lado. Olha, isto aqui sobra um pouco. Quando acabo, entra o Shiken e eu começo a fazer os fios da storage. Quando acabo, está o Sun a olhar para mim e eu tenho, portanto, o report. Pois também. E pronto. O Sun vai morrer na próxima ronda porque eu o vou matar. Agora, eu acho que isto aqui sobra um pouco. O Miyagi, o MP2 e a Sara Costa. Que eu não vi nas câmeras. A Sara está cedo no jogo. Pode ser um scroll rápido nos jogos que tens. Não, a Sara... A Sara... A Sara... A Sara é... A Sara é... A Sara é... São muitos, velho. Até pronto. Sobra o Miyagi e o MP2. Eu não sou. Tenho estes jogos lá. Olha... Ai não, já só há dois. Eu vou botar no Cheese. Eu não sei ele, isso para botar nela. O Tim impostor, mano. Olha, se o Sun morrer foi o Tim não se quer. Não é, não. Não é. A sério, eu já tentei. Não funciona. Quando eu sou impostor, curiosamente, se eu estiver a gozar com eles... Esta é a última. Esta é a última. Ah, ok. Não funciona. Se for, deixem estar. Não, não. Eu dou pelo código. Como é que é, Atomic? O que é que aquele gajo está ali a fazer? Deixem-lhe ver o Sun, de repente. Notem. E aposto que ele vai trucidar alguém do lado direito. Olha, está aqui embaixo do motor inferior. E agora vem atrás de mim, reparem. Olha, olha. Aí vem ele. Olha ele todo louco. E vem mesmo. Ele não para de vir atrás de mim. Olha, olha. Onde está o Sun? É ele. É este gajo de surda. Não há aqueles. O último é o Sun. Vou ficar aqui e vai dar tempo com ele. Olha, vazou. Acho que ele matou alguém. Ainda mesmo bem. Não. Refugiu de tudo lá. Eu vi o Sun a sair do corpo agora. Mano, eu tenho a certeza. Eu aposto um colhão em como é o Sun ao Vagano. Eu vi o Sun a sair do pé do corpo. É ele. Isto é o Sun ao Vagano. É ele. Eu vi o Sun entranado. Eu vi o Sun entranado. Mano, eu vi o Sun a matar. Por isso é... A matar. Então pronto. Isto é o Sun. O Sun. O Sun. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? É tu na Alvin agora? Estou de chica. Eu aposto três rins em como é o Sun. Mas tu disseste que o viste... O Miyagi então como é que tu o viste a matar? E também aposto que é o Miyagi. É o Sun e o Miyagi. É o Sun e o Miyagi. Viste o Sun. É muito. E depois fui parar. O Miyagi onde é que tu o viste a matar então? Eu vi o Sun a matar na reação. Pronto, lá perto e depois o cara entra lá. E depois, mas... Estava a ver o Zan entrar na admin. Ou seja, fizeram os exercícios. Como é que fiste isso ao mesmo tempo? Porque ele estava nas cámaras. Ébrio, pôs-lhe um bocadinho no cérebro. Quem é que fez as dúvidas daqui? O Azor sabe que não foi. Fui no jogo anterior que era impostor. Olha, para te dar um destabilismo. Oh Miyagi, o que é que tu fizeste a ronda toda? Estive nas cámaras. A ronda toda está nas cámaras? Sim. Eu só não sei. Eu só não vi nesta ronda, ou não sei as posições bem, do Miyagi e do Azor. Calma, calma Miyagi. Calma Miyagi, só não te vi. Eu só não te vi. Mas tiveste comigo nas cámaras? Sim, sim, sim. Mas depois do resto da ronda, não sei. Do resto da ronda, tipo, eu vi quase todas as... Quem é que esteve agora na navegação e nas armas? Não é o Zan, ok? Só não votem no Zan porque... Quem é que esteve na navegação e nas armas agora? Eu estou na navegação. Fui no The Report. Pode ser o Lux também. Olha lá o outro gajo que supostamente é o shape. Pode ser o Lux e o gajo. O Lux estava na storage. Eu passei muito tempo com toda a gente nesta ronda. O Azor, estavas aonde? Isso não, isso não te liva de matar alguém. Sim, não matei nesta ronda, isso é certo. Mantei nas outras tuas. Azor? Teve alguém contigo nas câmaras? Eu estava com o Azor. Eu estava com o Azor. O Azor estava perto de mim, nas câmaras. Ele estava na câmara. É o Hybrid. O Hybrid tem a voz do Renato. Bruno. Basicamente eu estava no mais. Debaixo da câmara e o MP pôs o corpo em cima do meu. Por isso só ouviu o corpo do MP. Ui, olha que escaldante. Ah pois é. Eu estava ali com o Azor. Puseste o teu corpo em cima do Azor. Agora é o Miyagi. Agora é o Miyagi. Agora é o Miyagi. Não é o Sun, é disso. O Sun parece a Dora Exploradora. Portanto eu sinto-me meio amadal. O Miyagi grita muito. O Miyagi é um puto muito chitado. Ele está na flor da adolescência. Então tem destas coisas. E cara, ainda tenho mais uma task no outro lado. Pá, se não teve que ser. O meu plano tem que ir avante. E eu tinha que te mandar para fora deste jogo para conseguir descobrir quem é o Impostor. O Sun era Impostor. Agora é o Miyagi. É o Miyagi. O Miyagi. O Miyagi. Percebes que és suspeito? Estás a dizer isso quando... Mano, eu não sou a ser suspeito. Eu estou a dizer a verdade da verdade. Olha, eu... O Miyagi. Eu vou-vos dizer uma coisa. Isto para mim. Muito sinceramente. Agora a falar a sério. É a MP e o Azor. Achas. O MP está a ser muito incendiário. Nós mandamos o Sanofa Grande para eu testar uma teoria. Que é o MP. Cada vez que eu digo que é alguém, o MP vai logo fortemente acusar essa pessoa. Não, não. Está com muita ganha. E o San apocada acusou o Azor e o Azor atrapalhou-se todo. Vou-te dizer uma coisa. Eu vou votar MP. Eu estava a encuxar com o Azor de uma câmara o tempo todo. E um corpo correu. Até o Miyagi não estava nas câmaras. O Miyagi estava nas câmaras. O Miyagi estava nas câmaras. Eu vou-te dizer, olha. O Miyagi estava dentro das câmaras a ver as câmaras. Eu e o Azor estávamos na câmara. À porta das câmaras. Encoxar um com o outro. E alguém morreu e não fui eu nem o Azor. Nesta ronda, onde é que estava o Go? Não, estava lá eu também. Na ronda passada. Ah, o Ghost andou para esses lados andou. Na ronda passada. Onde é que ele estava? Na ronda passada eu estava lá em baixo. A ver daquela cena onde se faz o rádio, sabes? Nas comms. Nas comms. Nas comms. Estava aí. Ia começar a subir e foi quando deram um report no acordo. Pode ser também o Ghost. E tu não viste ninguém ir para aí, Ghost? Abaixo? Não, não vi ninguém ir para baixo. Não, é tipo a vir de onde tu vieste. Um bocado à tua frente. Da esquerda ou de cima? Ai, amanhã. Tanto a coisa. Não, de onde tu vieste. Eu preciso que eles morram mais que é para perceber quem é que é. Ajuda para os danos modais dos cabos de alta tensão. Obrigado. E onde é Rui pá? Olha, Rui. Já sabes que agora é o mínimo possível sobre a nossa localização. Que é porque eu por acaso nem sequer vou dizer em perto de que zona é que eu estou. A voz do Hybrid parece que não é o Delta Airbus. Não, esta ronda eu estava relacionado às câmeras. Ganda móquice pá, obrigado pelos 23 minutos. É irrelevante esta ronda. Ninguém morreu. É, diga esta ronda é um negócio de saber. O pessoal está todo metido nas câmeras. Assim mesmo ninguém vai saber quem é uma pessoa porque está tudo nas câmeras metido. A ver se matam-se, não sei o quê. O que é que falta fazer? Eu tenho uma tasca ainda. Já fiz tudo. Já fiz tudo. Já fiz tudo. Eu tenho uma tasca que estava a fazê-la e que eu devia se desreportar. É certo. Eu também. É o Fuse e a Navigation sim. É o Fuse e a Navigation sim. Vocês são mesmo burros. Man, botaram em mim. Olha, vou parar de encoxar com o Azor. Obrigado Rui, pá, obrigado por 5 meses. Foi bom Azor. Fui bom Azor. Obrigado Rui, obrigadíssimo, pá. Obrigado por 5 meses. Obrigado pela saúde amigos. Para vocês também. Ok, vou apanhar o Impostor. Já estou forte disto. Estes dois ficaram aqui. Certo. E alguém vai morrer aqui. Portanto, está uma pessoa ali, está uma nas Weapons. É a pessoa que está nas Weapons que é o Impostor. Mas está outra pessoa ali daquele lado. O Hybrid, portanto. Deixou. Ok, sozinho. O Miyagi. E... Ok. E outra pessoa. Para onde é que foi essa cabeça? Essa pessoa. Não foi para o lado nenhum. Estava shape na navigation. A sério. Nem reparei. Ok, estava um shape na navigation. Motinha, Motinha, Motinha. Eu sei quem é. Eu vi o Miyagi a ir entrar numa vente. Eras tu? Como? Não. Estava um shape na navigation. Eu vi o Miyagi. Quem é? Eu vi através das paredes que era o Ghost. A transformar-se em ele. Ok. Estava uma cena de shape na navigation. É só isto que eu tenho a dizer. É só isto que eu tenho a dizer. Isto é alguém na navigation. Ok. Isto é alguém na navigation. Isto é alguém lá andaste a fazer os escudos. What the fuck. Como é que estás a dizer que está me dando na vente? E depois vindo a ti. Ai Jesus. Ah pois é. O gajo é bem parecido. Ah bem. Pronto. Pois é. A voz do gajo é bem parecido. Isto é o João Sousa. Oh Ghost. Diz-me. Diz a seguinte frase. Não estou de ir frente ao Away. Não estou de ir frente ao Away. Igual. Podem votar. Ah não é? Isto é o João Sousa. Está com o nome? Mano, a Miyagi está-me a dizer que me virou o... Já estava no escudo. Eu vi-te. Através das paredes. Culpa as paredes. Culpa os criadores do Among Us. Era o último acerto. Acabou. 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 Ok. Não era ele. Não era o Sun. Pois não. Era o Sun, exato. Já estávamos a ver que não era o Sun. Então. Quem é que podia estar com o Ghost? Nesta demanda. Quem é que eu vejo Spook nesta merda? O Lux anda aqui um bocado estranho. E vai-me desfacinar. Ele está com vontade de me desfacinar. Está um gajo... Ok. O Lux foi para a Electric. Onde é que foi o gajo do Apparendex? Ele deu 20. Ele deu 20. Ele deu 20. Quem é que deu? Ou não. Quem? Quem? Quem é que estávamos? Estávamos. Eu, o Azor, o Chi, o Miyagi na... Na admin. Não estávamos. Não estávamos. Não estávamos. Eu estava com uma pessoa na storage trancada. Ele foi a... E eu na admin eu vi um gajo... Eu não sei se é 20 ou ele foi a PSN. Não sei se é 20 ou ele foi a PSN. É verdade. Ele teve. Portanto, vamos recapitular. O Azor, o Hebshiken e o Miyagi estavam os 3 na admin, certo? Eu e o Lux ficámos presos na storage. Certo. Onde é que anda o Hybrid no meio disto tudo? Eu estou na admin. Ainda agora vi isso. Ah, então o Hebshiken estava aonde? O Hebshiken tinha quem deu botão. Ah, tu foste a... Sim. E subiste agora e foste para a cafeteria, certo? Eu basicamente... Eu vou-te dizer o que é que eu queria fazer. Eu vi-o. Eu só queria te dar uma volta, estás a ver? Para ninguém matar na cafeteria, voltar e ir ao botão. Sim. E fechar umas portas, por isso é que eu demorei mais. É capaz. Eu vi o na admin. Eu vi o que está acontecendo na admin. Ok. Não, isto é por falar de ser o Lux. O Lux enquanto estávamos trancados na storage, já andava à volta da storage para ver se me passava a faca. E ele estava agora na electrica, portanto, ele foi agora para a electrica. É melhor votar agora, porque olhe, se for dois... O impostor está agora no meio de nós, se calhar. Eu não sou. Perceberam? Está no meio de nós. Quando ficámos trancados, mas pronto. Esses gajos não sabem inglês. Bah, bora lá. Deem skip. Entre nós. É igual, vai dar a mesma merda. E aí... A gente adaptou. Faça uma task, pá. Olha, era uma boa forma de ganhar aquele achievement de acabar o jogo com as tasks feitas. Ganhar o jogo assim. E aí... Entre nós... Estava na... Estava em... Na Serra da... Na Serra da... Na Serra da Nevada. Eu estou a ver que sou sacrificado agora. Samurai! Teste, mas é maluco. Este gajos é mesmo matar. Não estou a acreditar nisto. Ei, eu nem lembrava disso. Ao som do Shiner. Sou que aposto de react ao Shiner. Onde é que este veio? Quem é que falta, bro? Aqueles estão os dois nas câmeras. Quem é que falta aqui? Isto é uma posição estratégica. E vocês já vão perceber porque. Como é que este gajo sabe que eu estou aqui? Espera. Fecharam as partes da security? Estava a sugestão de saber me dizer que ele vai fazer, caralho. É um fantasma, a aposta. Deve ser Samurai Cesar, ok. Este gajos está com medo de me matar. Para mim é um, dois, três, quatro, cinco. Só que é... Alguém é dinâmico e não sabe os números. Sou eu ou o Azor, olha aí. Foda-se. Ok, ninguém deu vento no triângulo. Onde é que estava o corpo? O corpo abriu-se as portas. Estava do outro lado. Ou seja, naquele corredor que liga a medway até a cafeteria. Estava aí. Abriu-se as portas e eu vi o corpo. Então é o WebChicken. Ele é que estava a pé de mim agora na medway e subiu. Eu estava na admin agora, na admin table. Mas o Miyagi tem que passar pela cafeteria para ir para lá. Que ele estava na admin e foi para cima. Porra, o Web. Então vocês cruzaram-se e tu mataste-o. Não, não. Eu estava na admin table para ir há 20 anos. Web, eu vou-te dizer. Sabes uma coisa? Sabes o que é que eu acho estranho, bro? É quando as luzes estavam dando eu estava encostado lá embaixo à medway. E eu não sei como é que caralho tu me encontraste. Porquê é que tu foste ali ter comigo? Porque eu só pensava que estavas deprimido, sei lá. Mas deprimido, porque como é que tu... Mas olha, sabes porque é que eu acho engraçado que tenhas dito isso? Não tinhas maneira nenhuma de saber que eu estava ali. As luzes estavam dando. Então vota em mim e vai a Jerkut. Tranquilo. Olha, então eu vou-te dizer o que é que aconteceu. Então, eu estava nas câmaras. Certo, vi-te a entrar com o Azor. Eu fui ver se estava lá algum corpo. Quando vi vi que estavas lá parado parecia que estavas deprimido, mano. Pensava que estavas a ficar... Mas espera lá. Quando tu foste... A questão é que tu foste ver se alguém estava deprimido ou... Não, não é isso. Não, isto... Espera lá. Mas tu foste para onde ver se alguém tinha morrido. Onde? Em que sítio? Eu estava nas câmaras. Sim, sim. Eu vi tu e o Azor entrar das câmaras para dentro da medbay. Certo. Tu estávamos lá com o Azor. Sim. E depois eu fui ver se alguém tinha morrido. Porque aquilo era uma freak. E as luzes estavam dando e tu foste exatamente ao canto onde eu estava, escondido. Puta, eu passei a medbay toda. Contornei literalmente tudo que a vez estavam. Digam-me só, escolher-se-me só uma coisa. Nós temos que votar alguém agora ou não? Não, não, não. Não, não. Temos, mas eu já votei no webchicken. Tranquilo. Porque ele saiu do pé de mim agora na medbay e de repente aparece um corpo no corredor. Eu sei que não és tu que me poderes ter passado a saca. Isto pode ser a Ivory da webchicken. Um deles pode ser. É a Ivory da webchicken, pronto. Mas não acho nada que me diga aquilo que eu disse, bro. É uma varia. É que se eu vejo alguém a passar pelo corredor, eu entro dentro da medbay para ver se tu morrestes. E para ver se foi o gado. Eu não sei tu. Mas estamos cinco. Estamos cinco. E ainda já botamos o sangue mal. Já botamos o sangue mal. Eu acho estranho ao tarde. Porquê que isto não pode ter sido self? Alguém me explique. Mano, porquê que ninguém acaba a porra da task? É só isso que eu quero saber. Falta uma task. Mas há uma cena que é. Quando o Chi entrou para a medbay, o Miyagi ia à minha frente. E basicamente eu quero saber onde é que está o corpo. Porque eu fiz o caminho de cima. Está no corredor da cafeteria. Eu sei. No corredor que vai para a cafeteria. Mas... Está bem. Mas... Ah, na parte de cima está bem? Sim, assim. Ah... Então ele significa aquele valor que perdeu. Isto pode ser ao hybrid ou a webchicken. Qualquer um deles. Eu estava no minutoivo. Então ele chegou lá quando tu lá estavas ao hybrid. Tu viste-o? Não, não vi. Eu estava com a porta aberta. Isto acaba fácil. Isto acaba fácil se fizerem a task. É um gajo que está trollor. Isso já se viu. Esta merda por acaso devia dar para ver quem é que é o gajo que não faz a task. Se eu já dizer. Ele vai estar indo para o cabelo. Porra, pessoal. Aquilo está a medo. Ele vai se derrubar. Isto já acabou, puta. Olha aí as tasks. Vai matar este caberão. Vai me matar este caberão, não vai? Ainda não vai. Eu vi nas câmaras o Lux a passar a faca. Onde? Em que sítio Vibrid? Na cafeteria um bocadinho em baixo. Eu vi-te agora mesmo a chegar ao corpo. E estava o G e o Azor ali parados na Madway. Eu tinha acabado de chegar. Fui para trás e estavas lá tu. O Azor então? Como é que isto fica? Por que tu passaste a faca? O Azor e o G estavam juntos? Eu estou a dizer que vi-o nas câmaras. Tu viste as câmaras ligadas o Azor quando chegaste ali para mim? Por acaso não reparei. Por acaso eu fui logo junto a ti. Mano eu já te suspeito deste gai. Eu acho que quando passamos no mais, as câmaras não estavam ligadas. Eu saí de lá quando ouvi tipo as sirenes. Pronto, mas nós passámos antes das sirenes. Eu passei. Mas estavam ligados na Madway. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. O Azor e o Hybrid saíram da Elétrica. O Hybrid foi para a direita. Ou seja, fomos para a esquerda. Eu votei no Lux. O Castelho também estava a luz. Mano eu acho que é o Lux. Mano ainda por cima ele está-me a dizer que eu fui para a direita. Óbvio foi para as câmaras. Mas é na esquerda, não é na direita. Eu acho que é possível ele ter feito este aquilo e ter vindo abaixar a Madway. A cena é... Não sei mano. Eu acho que mais vale votar nele. Honestamente. Vocês os dois estavam juntos, não estávamos? Estávamos. O Azor não é de certeza. Isto é uma questão de confiança. O Azor não é de certeza nem de tu. Isto é uma questão de confiança. Pronto. O Hybrid sou eu. Claro. É isso. E o Azor, o Chief votou no Lux. Eu votei no Lux. Eu acredito mais. Ou seja, se quiseres já mandar embora é votar no Lux. Ou então se quiseres dar skip e... Ah não, não. Depois João, vota. Ou vota em mim. Em mim é para empatar. Em mim é para empatar. Se o Lux é para mandá-lo embora. Mas foi ele. Mas isto pode correr mal, puto. Eu vi eu não. Vota no Lux. 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 Eu já estou farto disto que um gajo está aí a trollar. Ainda por só. Isto parece-me fazer isto para ganhar um jogo. Mas não parece-me fazer isto para ganhar um jogo. Estamos fudidos. Eu vou ter que ganhar um jogo. Um gajo está no ar. Ele não vai fazer a task. Estavas ansioso. Estavas ansioso para me mandar fora. É muito isso. É muito isso. Estavas-me ansioso para me mandar fora. Isto agora vai ser um 50-50. Foda-se. Vai ao azar. Pronto. Foda-se. Vai ao azar. Pronto. Está bem. Não. Ele estava a fazer o meu baixo. Tu fizeste o A2. Não fizeste o A2. Fiz. Sim. Mano isto é Lux. Isto tem que ser Lux. Não tem luck. Um gajo está aí a trollar. Foi tudo. Nem que tu estavas ao Lux agora. Sequer. Eu fui para trás. Fui dar a volta. Para quê? Fazer o quê? Porquê? Ver pessoas só. Vota no Lux. Vota nele. Não tenho nada a fazer. Não tenho taço. O que tu via? Passar a faca nas câmaras. A justificação dele é tipo porque me viu a chegar ao corpo. Eu já votei nele mano. Isto agora não tem coerência nenhuma mano. Então ele vai passear quando o A2 está sabotado. Eu só não tenho a frente. Não. Eu estava aí depois em direção ao A2. Mas não tenho taço. Quando o A2 ficou a fazer eu fui para lá. Não é? Mas antes disso não ia andar a fazer taço de imaginário. Acho que estiveram agora mano. O que é que está a passar? Vá Lux. Eu pensava que ia empatar. Fora se está a pensar. Não. Já estava muito longo. Já estava muito longo. Tanto tempo a mandar embora. Meu Deus. É o Iber. Perdemos o jogo era o Iber. É o Iber. Olha. Estava bom. Estava bom. Estava bom. Estava bom. Estava bom. Estava bom. Eu cheguei a conclusão que era o Lux. Estava para ir 4 rodas atrás. By the way. Quando ele me tentou matar na Torax. Oh my God. Não é possível. Por acaso não te ia matar ali. Claro. Essa vento antes de dizer a fato era o Santa. Es Charlie, b Guru. Eu não sabia que dava para ver por acaso. Estava a suplicar às minhas perras s Rock然後 dizer que era o Santa. Não era o Santa.. Era o Santa. Era o Santa. Non sabia e correr pela paredeака. Fahr phys... Bem, foi bom, pá. It was good. Sorry, you cannot play offline. Então, connecting to the servers. Ok, estamos. Connect me to the servers, my friends. I want to see it. Como é que é? Pronto, foi isto. Depois eu não percebo quem é que ficou sem fazer a task, mas pronto.